Chegou hoje aqui em casa esse lindo livro, O Velho Oeste Selvagem, de Robert E. Howard. Esse livro é um livro de histórias de faroeste, faroeste bem clássico, desse que é o autor de outro personagem bastante conhecido, que é Conan Barbro e também Kulik. São personagens muito conhecidos aqui no Brasil, tanto pelos livros quanto pelos quadrinhos, pelas adaptações da Marvel e pelo filme do Conan. Mas o Robert E. Howard também escreveu faroeste, inclusive ele escreveu tanto faroeste fantástico, Reed West, como escreveu faroeste clássico. Esse livro reúne os contos do faroeste clássico escrito pelo Robert E. Howard. Então, são contos como O Pistoleiro da Cidade, O Santuário dos Abutres, Os Abutres de Reptons, Águas Selvagens, além do livro contar com diversos apêndices. É uma edição muito bonita. Veio também com esse pôster. E com esse marcador de página. E tem uma outra surpresa aqui que eu quero compartilhar com vocês, desta edição. Essa edição vem com uma introdução, mas também vem com um ensaio. Esse ensaio aqui, ó. O Velho Oeste, uma breve história. É um ensaio historiográfico que eu escrevi para esta edição. Aqui, ó. É um ensaio historiográfico. Nesse ensaio, eu faço uma apresentação de toda a história do oeste. Eu sou um apaixonado pela história do oeste. Eu leio sobre o faroeste desde aqueles pequenos bons livros e de revistas como o Tex, né? Dos HQs de faroeste desde criança. E aqui, nesse ensaio historiográfico, eu passo por toda a história do oeste. Os seus principais personagens. Esse ensaio é, de certa forma, um texto de um apaixonado pelo oeste. Mas também um texto com rigor bibliográfico. Então, eu convido vocês para lerem esse texto. Convido vocês para lerem os contos, os apêndices deste livro, tá bom? Adquiram esse livro lá na editora Clock Tower. Vocês vão gostar muito mesmo desse livro. O Velho Oeste Selvagem, por um dos maiores escritores do século XX. Robert E. Harder. É isso, pessoal. Ficamos por aqui.